E em Governador Valadares, os militares prenderam um homem de 25 anos no bairro Turmalina. Com suspeito, os militares apreenderam porções de drogas e um revólver. Nós estávamos em patrulhamento preventivo, subindo a rua de Vinópolis, local conhecido como Morro da Caixa d'Água, quando um indivíduo que estava atravessando a via, na rua Itaúnas, ao visualizar a viatura, ele carregava consigo uma bolsa tiracola, e ao visualizar a viatura, ele iniciou uma fuga, retirando essa bolsa que estava consigo e arremessando por cima de um muro, e mais à frente ele arremessou também um outro objeto. O indivíduo foi detido, foi abordado, e ao arrecadar esses materiais, foi constatado que era um revólver, duas pequenas porções de cocaína e três pequenas porções de maconha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.